Música Fala aí galera do Youtube Eu sou o Rafael do canal Saz Marquiora Epoxy Flor Sejam bem vindos a mais um vídeo Pessoal no vídeo de hoje falaremos sobre bolhas As bolhas que são dadas por reação química Na hora da catalisação das resinas Então vou explicar neste vídeo para vocês Como funciona, como evitar, como tirar Quais são as ferramentas a ser utilizadas Mas já aproveita e deixa aquele like Para ajudar o nosso canal, ajudar a fortalecer o nosso canal Que em contrapartida nós estaremos aqui Produzindo uma série de vídeos para vocês Bem bacana, com diversas informações Aí já bem em breve, sorteios de produtos no canal novamente Então deixa aquele like legal aí para a gente Que vai nos ajudar muito Então vamos lá, vamos falar aí sobre bolhas Pessoal, um problema aí bem encontrado pelos aplicadores E pela gente quando está executando uma aplicação São as bolhas da resina, tá? De onde vem essas bolhas? Quando a gente catalisa ali a resina O componente A, que é a resina E o componente B, que são os endurecedores Eles começam ali nessa ação Nessa mistura entre um componente e o outro Por reações químicas Ele começa a produzir algumas bolhas Em algumas resinas tem produção maior de bolha Quando você aumenta a rotação deste batimento da resina Também aumenta essa quantidade de bolhas Principalmente quando a gente mexe a resina para um lado E de repente começa a mexer para o outro Gera atrito ali e acaba gerando mais bolhas Hoje, por exemplo, a gente tem utilizado resinas aí Que produzem bem menos bolha Em relação a seis meses atrás aí, por exemplo Hoje nós temos a resina funcionando de forma diferente Produzindo menos bolha, né? Acaba ficando quase zero de bolha Mas sempre acaba ocorrendo uma em um lugar ou outro Você deve estar ali tirando Ou com um soprador Ou com um secador de cabelo Ou com um rolo fura-bolha, tá? A gente vai falar tudo sobre isso agora Então eu vou começar a falar para vocês, pessoal, de folho fura-bolhas, tá? Existem vários modelos Esse é um deles Esse a gente utiliza para... Está utilizando, né? No caso, para cimento, alto nivelante Isso aqui, pessoal, é uma ferramenta aí Às vezes bem dispensável, né? No caso, para base Preparar uma base Vai fazer ali aquele primeiro nivelamento Com primer base Ou uma base ali, uma resina primer Com carga Então a gente utiliza bastante isso aqui Para ajudar no nivelamento, né? E nesse adensamento da carga E também fura as bolhas Como utiliza esse rolo aqui? O ideal é que você passe quatro vezes por faixa de rolagem Essa média Você fazendo essa média A garantia é de que você estoure essas bolhas aí, tá? O ideal é que a gente tem um tempo na resina, né? Um tempo de trabalho Que é aquele tempo de misturar ela Homogenizar, espalhar no chão e tirar as bolhas Esse tempo era mais curto antes Por volta de 20 minutos A gente tinha que finalizar Então às vezes não dava tempo do cara finalizar ali Do aplicador finalizar E acaba deixando marcas na resina, tá ok? Nós temos também mais tempo de trabalho, né? Eu não sei ainda estimar exatamente quanto Mas a gente tem passado aí, né? Para quase meia hora de trabalho E não tem tido mais esses problemas No caso da utilização, pessoal De secadores de cabelo, tá? E sopradores térmicos Praticamente Vou pegar ali para vocês verem Praticamente o efeito é o mesmo, tá? O soprador térmico é uma ferramenta bem utilizada aí pela gente Para fazer acabamento Para fazer remoção de epóxi que gruda na parede ali No azulejo Para também fazer corte para ralos E mais outras coisas O soprador térmico é indispensável É uma ferramenta muito boa Por produzir uma quantidade excessiva de calor Então acaba amolecendo o epóxi E facilitando o nosso trabalho em várias coisas O secador de cabelo, pessoal Esse aqui no caso era da dona Mariana Adotei ele Como vocês podem ver Tem bastante resina nos fios tudo O que que acontece, pessoal? Também é bom, tá? Deve-se utilizar ali Numa distância de 20 centímetros da resina, tá ok? O que que acontece? Esse calor produzido ali Por essas ferramentas de ar quente Acaba quebrando a tensão superficial da bolha Então explode aquele oxigênio preso ali Sai fora E a resina se nivela nessas bolhas Qual o problema dessas ferramentas? Se o local que você está fazendo esse piso Que foi feito todo o lixamento Por mais que tenha coletor de pó Se não tiver uma boa higienização Principalmente se tiver móveis embutidos Pia, armário, essas coisas Fazer uma higienização muito boa Porque esses equipamentos Produzem muito ar Então no manuseio ali Você corre o risco de levantar ele Ou de apontar pra algum lugar Que tem poeira E essa poeira vai contaminar A resina final, tá? Então toma cuidado com isso aí Um outro problema dessas ferramentas Se você estiver trabalhando na obra É exatamente isso aqui, ó O fio Às vezes você precisa de uma extensão Já aconteceu comigo De ter que deixar a extensão Toda pendurada E depois ir lá retirar Exatamente pra poder Trabalhando com essa resina Às vezes o fio ali Você está trabalhando Acaba batendo na resina Só isso aqui não é legal A gente tem pesquisado Algumas ferramentas de ar Sem fio A bateria E eu achei algumas ideias Bacanas na internet E vou acabar produzindo Uma ferramenta dessa Pra gente trabalhar com bateria Sem o uso do fio Uma outra ferramenta Também é utilizada aí Pra tirar as bolhas É o maçarico, tá? Vou deixar até um pedacinho De um vídeo rolando A gente trabalhando aí Com o maçarico Aqueles maçaricos Bem sem vergonha, né? Aquele Parece um spray ali Com um regulador ali de gás Você acaba acendendo o pusqueiro É um maçarico Que eu não aconselho, tá? É perigoso Além de correr risco Ele chacoalha o tempo todo ali A gente chacoalhando Pra se movimentar Conforme esse gás vai baixando Então o fogo também Fica descontrolado Conforme o gás se movimenta Lá dentro, tá? Então eu não recomendo O uso dessas ferramentas Se for utilizar um maçarico Procurar aqueles de alta pressão Aqueles pra manutenção Em tubos pra ar condicionado Com acendedores automáticos E manter ali Uma distância legal da resina Também é muito eficaz Só que também É um equipamento perigoso Tem que ver Como vai ser utilizado Se não tem nada de plástico Nada de papel por perto De repente Você empapelou a obra Colocou plásticos Nas paredes Nós sabemos que esses maçaricos Tem grande pressão Então esse fogo Pode pegar nos plásticos ali Ou papéis E acabar ocasionando um acidente E fora isso Também tem que analisar Se a resina não tem solvente Também corre risco de incêndio Se essa resina tiver solvente Pode pegar fogo E mais um outro ponto Também o maçarico Fogo De repente Você tá trabalhando Dentro de um banheiro Já aconteceu comigo Esse fogo Acaba queimando Ali o oxigênio Aquecendo o local A gente acaba Sentindo mal Se for em local pequeno E também diminui Esse tempo Da nossa resina Que era de 20 minutos Hoje acabou aumentando Esse tempo Diversos fabricantes Hoje já trabalham Com resinas assim Então é isso aí pessoal Esses são Os equipamentos Que a gente conhece Pra tirar as bolhas Tá ok? Se você se sentir à vontade E quiser saber Como funcionam Os nossos treinamentos Eu vou deixar Um linkzinho Aqui em cima Também Beleza? Obrigado E até o próximo vídeo E não esqueça Do like de vocês Valeu! E até o próximo vídeo